O governo está mantendo o diálogo com o Congresso Nacional para detalhar as medidas de equilíbrio fiscal. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com líderes da base aliada, enquanto os ministros do Planejamento e da Fazenda participaram de uma audiência na Câmara dos Deputados. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com líderes da base aliada da Câmara para discutir as medidas para garantir o equilíbrio fiscal anunciado no início da semana. Também participaram os ministros Aloysio Mercadante, da Casa Civil, e Ricardo Bezoini, das Comunicações. Os líderes entregaram um documento com 11 sugestões, entre as propostas, o estímulo à competitividade na indústria e no comércio e a simplificação na arrecadação de tributos. O governo tem uma palavra de ordem que sintetiza bem a relação dele com o Congresso. diálogo para a construção do que é necessário para o país voltar a crescer e retomar o crescimento da economia brasileira. E os ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Fazenda, Joaquim Levy, foram à Câmara dos Deputados para falar sobre as medidas e detalharam as propostas anunciadas. Ao fim da reunião, o ministro Nelson Barbosa disse que as críticas e sugestões fazem parte da discussão e da aprovação de qualquer medida legislativa. Nós apresentamos nossos argumentos e vamos defender a sua aprovação. Toda proposta que o Executivo faz tem que ser aprovada pelo Congresso. Então nós estamos começando esse processo. Outro tema debatido foi a recriação da Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, que também depende da aprovação do Congresso para entrar em vigor. Para o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a CPMF é uma alíquota adequada no momento porque tem um impacto menor entre a população de baixa renda. A CPMF, principalmente com a alíquota que foi proposta, é a medida adequada para esse momento, é a que tem menor impacto no setor produtivo, é a que tem menor impacto inflacionário, é a que proporciona os recursos necessários para amortecer o aumento do déficit da Previdência. É a pega de empresas que tem caixa 2, então é um imposto que tem méritos, não recai só sobre o sistema produtivo, tampouco, e que diminui as distorções da economia.